Foi a técnica que eu comecei na lavagem automotiva. Qual a grande vantagem de um produto como esse? Pra você fazer isso da maneira ainda mais segura e adequada, faça com o carro frio e na sombra. Caramba, nesse frio, como é que eu vou lavar meu carro? Vai molhar tudo meu pé, vou pegar um resfriado e o carro nem vai ficar limpo porque eu vou lavar com pressa. Sem falar que tem cidades que na época de frio proíbe o uso de água pra lavar o carro. E agora, vou deixar meu carro sujo? Ele tá cheio de cocô de passarinho, poeira, tem cimento de uma obra ali do lado. Eu tenho que resolver essa situação e é agora. Mas calma, eu tenho a solução. Você não precisa esperar acabar o inverno pra lavar o carro. Tá maluco? Carro sujo ninguém merece. Eu sou o Tarcísio Vaglieri, especialista em lavar o carro em qualquer época do ano. E tá começando mais um vídeo que vai brilhar. O lance é o seguinte, o carro tá sujo, tem que limpar. Tá com frio, não quer ligar a torneira? Olha, essa técnica vai te ajudar. Vou mostrar um produto, uma técnica. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu sou a favor de carro limpo, independente da época do ano. Então, os seus problemas vão acabar hoje mesmo. Vamos lavar o carro comigo? Ele tá sujo, eu não aguento ver ele desse jeito. Tá maluco? Bom, você viu aí como é que tá sujo o Volvo Neto. Ele não pode ficar assim, independente da época do ano. Apesar de você, muitas vezes, ficar com frio e decidir não lavar o carro, eu te entendo. Aqui na Avenida, a gente não tem essa opção. É lavagem automotiva estética todo dia. Faça frio ou faça calor. Mas, eu quero te ensinar uma técnica, que por sinal, foi a técnica que eu comecei na lavagem automotiva. Que é uma técnica que pode, sim, ser muito segura. E você vai entender como fazer pra ela se tornar segura. Cada um chama de um nome. Eu chamo de lavagem ecológica ou lavagem a seco. E pra isso, nós vamos utilizar o Mint, da Evox. Um produto que tem excelente custo-benefício, porque ele é concentrado. Uma embalagem dessa, de 500ml, você faz até 80 lavagens. Qual a grande vantagem de um produto como esse? Ele não é agressivo, porque ele tem uma tecnologia de limpeza que não precisa de enxágue. Então, ele possui tensuativos muito sofisticados e muito suaves pra pintura do carro. Outra vantagem, ele tem carnaúba na composição. Ele tem um percentual de cera que vai adicionar proteção à pintura do carro. Como é que eu uso o Mint? Como é que eu faço a lavagem correta no sistema sem água? Primeiro, eu vou diluir. Eu coloquei um pouquinho mais de 300ml de água aqui. O Mint sugere 1 para 15 na lavagem de sujeira pesada. 1 para 30 na sujeira média. Eu vou pôr o meio termo, vou pôr mais ou menos 1 para 20. Então, eu vou colocar aqui cerca de 20ml, um pouquinho mais aqui. Essa minha medida não é tão precisa, então vai ficar uma medida aproximada de 1 para 20. O meu borrifador tem 500ml. Eu vou depositar aqui e vamos agitar bem pra ele ficar uma mistura bem homogenizada. Isso é importante. E você vai aprender nesse vídeo conceitos importantes sobre limpeza que valem pra limpeza ecológica, como essa, mas que vale também pra todo tipo de limpeza que você vai fazer. E você vai se surpreender com a versatilidade desse produto e com a quantidade de lugares do carro que você pode limpar com essa mistura aqui. Primeiro, eu quero te dizer que esses 500ml fazem mais de um carro, certamente. Vai dar pra lavar 3 ou 4 vezes o carro. Tanto que eu nem coloquei 500ml, foi 300ml de água. Você vai precisar de panos de microfibra de boa qualidade. Vai aprender que cada pano de microfibra tem 8 lados. E o primeiro passo, o passo número 1, mas um dos mais importantes pra que essa lavagem seja segura, é você identificar a sujeira crítica. A sujeira crítica é aquela que tem mais dificuldade de sair normalmente. Por exemplo, aqui no capozão do Vôo Veneto, eu tenho fezes de pássaro. Parei o carro embaixo da árvore. Deixa eu só fazer a primeira borrifada aqui. Parei o carro embaixo da árvore. O que aconteceu? O passarinho fez a festa. Aqui do lado também, em alguns casos é cocô de passarinho, em outros casos é frutinha de árvore. Essa sujeira eu tenho que hidratar bem ela antes de remover, pra que isso não gere riscos na pintura. O produto tem uma tecnologia que vai lubrificar a sujeira e vai reduzir o atrito. Mas você tem que fazer a sua parte com o tempo de ação, que é super importante, principalmente pra esse tipo de sujeira. Agora o Vôo Veneto sofreu um outro ataque. O pessoal tava fazendo uma reforma na calçada, aqui em frente à Veneto. E espirraram cimento no carro, como vocês puderam ver aí. Esses todos são pontos críticos. E eu vou fazer o que, ó? Eu vou tentar borrifar em todos eles, antes da esfregação, e deixar o produto agir o máximo possível. Pra você fazer isso da maneira ainda mais segura e adequada, faça com o carro frio e na sombra, pra que o produto não evapore rapidamente. Outra questão importante aqui, ó. Na roda, esse produto também serve pra você limpar a roda. E aqui na roda, o pessoal tava cortando a calçada e espirrando cimento aqui na roda do Vôo Veneto. Um absurdo o pessoal fazer isso e não prestar atenção que tá escorrendo tudo na roda. Mas tudo bem. Vamos lá, ó. Vou pulverizar também na roda. E já deixar o produto agir, pra ele já ir lubrificando. Você pode usar ele pra limpeza de caixas de roda também, de pneus. Enfim, é um produto que não tem contraindicação. Você pode usar pra limpar o motor, pra limpar a parte interna do capô ali, a região do cofre do motor. Você pode usar na parte interna das portas. É um produto muito versátil, que faz uma limpeza muito segura. Primeiro passo, então, pontos críticos. Eu dei como exemplo o cimento, a roda e o cocô de passarinho. Agora, com o pano de microfibra, eu vou te explicar o processo correto, pra que essa limpeza seja feita de maneira segura, sem riscar o carro. Porque é possível sim. E eu acredito que esse tipo de lavagem, ele pode ser uma opção pra quem mora em condomínio, pra quem tá no frio e não quer molhar o carro, pra cidades onde existe racionamento de água. E você tem que ter essa consciência, porque água pode faltar, a gente tem que usar com cuidado. E outra situação é lugares que você não pode lavar o carro com água. Por exemplo, condomínios, né? Que eu falei, condomínios tem lugares que não dá pra usar água. Ou se você não gosta mesmo de parar, fazer aquela sujeira toda, só garagem apertada, alguma coisa do tipo, aproveita e faça uma limpeza desse jeito. Vou te mostrar primeiro que o pano de microfibra tem oito lados. Como assim oito lados? Pois é, eu não sou mágico, mas o pano de microfibra tem oito lados. Parece que tem dois, né? Mas quando você dobra uma e dobra duas, você consegue ver uma face, duas faces, dois lados. Aí você vira ao contrário, mais dois lados, já são quatro lados. Aí você vira o pano todo ao contrário, tem mais dois e mais dois, que é quatro. Quatro mais quatro são oito. E se você quiser dobrar ainda mais, você consegue dezesseis lados no pano. Isso é importante pra você ir revezando os lados do pano, pra aproveitar o pano todo e pra evitar o atrito da sujeira com a pintura do carro. Se liga aí que tá cheio de dica esse vídeo, hein? Já deixei agir nos pontos críticos, só pra você entender. Lembra daquele cocô de passarinho? Observa agora, vou dar mais uma borrifada. Vou dar uma leve umedecida no pano, pra ele não entrar em contato totalmente seco. E vou passar com muito carinho nesse movimento de canoa aqui, ó. Movimento que vai subindo a sujeira. Dá uma olhada como ele já removeu o cocô de passarinho que tinha ali, ou a frutinha, o que quer que seja, falta apenas um pequeno acabamento. Agora eu vou mostrar rapidamente todo o processo, então, do capô. O que você vai fazer? Pulverize o produto, não precisa de exagero, ele não precisa lambuzar demais a pintura. Mas uma coisa é importante, ele precisa entrar em contato com toda a superfície. E agora, uma coisa que ninguém lembra na hora da lavagem ecológica, é o tempo de ação. Espera uns 30 segundos. Deixa o produto fazer a ação química que ele foi projetado pra fazer, antes de você entrar com o pano de microfibra. 30 segundos de ação, agora a gente vai vir em movimentos orientados, sem muita pressão e sempre fazendo essa levantada do pano. Porque assim você usa toda a extensão do pano. Eu começo por aqui e vou virando o pano pra utilizar toda a área do pano nessa primeira passada. Essa é a mais crítica. Nessa passada crítica, que é a primeira, você tem que ter o máximo de cuidado. Porque você pode sim gerar atrito da sujeira com a pintura e isso pode provocar certos riscos que você não quer. São micro riscos, claro, mas que podem acontecer. Toda lavagem, ela pode gerar algum atrito e pode provocar micro riscos na pintura. Quanto mais cuidadoso você for na hora da esfregação, mais seguro se torna o seu processo de limpeza. Então, fiz aqui todo o processo da primeira etapa no capozão. Aqui tinha algumas sujeiras críticas que eu não deixei o produto agir, porque eu não percebi que tinha aqui também. E aí, você pode ter um pouco mais de dificuldade pra remover. Vou reaplicar aqui, vou deixar agir um pouquinho. E aí eu venho com o pano úmido pra remover agora pro completo. Por mais que seja uma sujeira mais difícil, se a gente tiver paciência e deixar agir um pouquinho, vai dar certo. Tem até uma folha que entrou aqui. Parar embaixo de árvore é um problemão, porque você busca a árvore por causa da sombra, mas vai ter a consequência da passarinha e folha e frutinha e seiva. Então, ó, meu conselho é, se puder, não pare embaixo de árvore, porque você pode ir embora com o carro e uma surpresa junto. Nada agradável. Olha só, o cimento aqui, ó, tá dando um pouquinho de trabalho. Ainda assim, nós vamos conseguir resolver. Por quê? Eu também não esperei muito tempo. Isso aconteceu dois dias atrás. Então, por o fato de eu ter esperado pouco tempo, eu já consegui resolver mais facilmente. Isso vale pra todo tipo de sujeira crítica que você possa ter no seu carro. Viu que aconteceu alguma coisa fora do comum, caiu alguma coisa diferente na pintura, já resolve o quanto antes. Bom, vocês viram então essa primeira etapa. Agora vem uma segunda etapa, que você pode pegar um outro pano. Deixa aquele pano lá, troca de pano. Por quê? Porque agora esse pano, ele já não vai mais entrar em contato com um volume muito grande de sujeira. Pega esse segundo pano, pulveriza o produto no pano e aí você vai vir fazendo a segunda etapa de limpeza. Agora, com uma preocupação menor, porque você já removeu aquela sujeira primária, aquela sujeira que poderia riscar, provocar atrito e tudo mais. Então agora você já vem mais tranquilão, podendo fazer esse processo de limpeza de maneira mais tranquila. Olha só, eu deixei o carro esfriar um pouquinho, pra que ele possa não evaporar rápido demais o produto. Vou usar sempre vários panos. Quanto mais panos você tiver, mais legal vai ser. E por último, a parte seca do pano e você vai dar o acabamento final. Como o produto tem carnaúba na composição, ele já vai deixar uma camada de proteção. Essa camada de proteção vai te ajudar na próxima limpeza e vai facilitar a remoção da sujeira. Mas é importante você dar um bom acabamento, pra que não deixe rastros, falhas ou manchas na pintura. Em regiões onde você tem um volume de sujeira maior, é interessante usar um pouco mais de produto, pra que você tenha uma lubrificação ainda melhor. Aqui foi aquele ponto onde nós tínhamos os resíduos do cimento. Então agora com mais cuidado e com um pouco mais de produto, nós vamos limpar pra tomar cuidado de não riscar. É natural que seja um pouco mais difícil, por ser um tipo de sujeira mais pesada. Vai ter que usar mais pano, isso é natural, mas é tranquilo de fazer, você consegue resolver também. Pra galera que gosta de teste de produtos como esse, e mostrar técnicas interessantes pra você cuidar do seu carro, não esquece de se inscrever no nosso canal aí. Dá essa força pra nós, assim a gente continua com esse conteúdo de valor, pra levar conteúdo e informação pra todo mundo, hein? Eu gosto de deixar as rodas pro final, porque assim o pano já tá mais sujo, e ele já vai contaminar um pouco mais mesmo, e aí você não volta esse pano pra pintura. Outra opção é você ter panos específicos pra cada finalidade. Então você pode ter panos específicos pra rodas, pra caixas de rodas, pra pneus, pra entradas de porta, assim você vai tornando a lavagem ainda mais segura, e ainda mais caprichada. Duas informações importantes, nem todo carro vai dar certo pra você fazer uma limpeza a seco, uma limpeza ecológica como essa. Carros muito sujos de terra, off-road, não é legal, não tem jeito, vai gerar atrito. O cimento que você viu aqui é muito perigoso. Eu recomendo que você leve o carro pro profissional, se acontecer de cair cimento, porque há grande chance de você riscar o carro na tentativa de remover cimento. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, e é muito triste. Então é importante você avaliar o nível da sujeira. Esse tipo de limpeza é indicada pra sujeiras leves e moderadas, e pra carros que tem tratamento, que tem proteção. Às vezes o carro precisa de uma cera, precisa de um selante, pra ficar mais fácil de limpar. Se ele não tem nada disso, pode ser que você tenha ainda mais dificuldade de utilizar uma estratégia de limpeza ecológica. Por exemplo, esse motorzão aqui, sempre bem tratado, nunca fica sujo demais. Esse aqui vai dar super certo, uma limpeza com mint. Olha só, olha quanta sujeira sai, apenas com a ação do produto, e um paninho. E aí você pode usar um pincel pra ir em lugares mais detalhados, você pode inovar e usar a sua criatividade. Uma outra informação legal, é que muita gente pergunta, aonde encontrar todos esses produtos que nós mostramos aqui nos vídeos. Os produtos, acessórios, ferramentas, microfibras, você encontra tudo isso na loja galeradobrilho.com.br. É a nossa loja, a loja da Galera do Brilho. E se você usar o cupom de desconto YouTube, o preço fica ainda melhor. É um presente nosso pra você. Então, venha prestigiar nossa loja. Temos um espaço físico aqui no Tatuapé, em São Paulo, capital. Ou você compra pela loja online, entregamos em qualquer lugar do Brasil. Agora, deixa eu continuar aqui, a limpeza do Vôo Veneto, que ele precisa ficar bonitão. Afinal de contas, eu tenho que dar um bom exemplo, né? Não posso andar por aí, com o carro sujo. Estou aqui após o expediente, são 18 horas e 52 minutos, para conseguir fazer essa limpeza e mostrar para você essa técnica super especial, que foi a técnica com a qual eu comecei a minha jornada na estética automotiva e sou muito grato, com certeza. Duas coisas muito legais da lavagem ecológica, na minha opinião. A versatilidade e a praticidade. Você não precisa de estrutura nenhuma. Dá para fazer numa garagem pequena, dá para fazer num espaço que nem pode usar água, que não tem torneira, que não tem eletricidade. O produto é muito prático e muito versátil, porque você pode usar em várias superfícies, conseguindo um bom resultado. Vai variar de iluição, vai precisar de alguns panos de microfibra. Utilize panos de boa qualidade, para que você possa ter um bom rendimento nesse processo. Agora é o seguinte, eu preciso terminar a lavagem do Vôo Veneto e nós vamos viajar no tempo agora, para você ver como é que ele vai ficar depois de pronto. Finalizado. Você vai precisar também de um bom pretinho, para deixar ele bonitão. O carro lavado sem pretinho não tem graça e esse é o resultado final de muito brilho, muito reflexo e agora você pode curtir o seu carro à vontade. Agora você vai perguntar como é que eu sei que ele vai ficar bonito desse jeito? Confia no pai, eu sei o que eu estou falando. Agora é com você, hein? Em caso de dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se você gosta da lavagem ecológica ou não, para você me dizer se é uma técnica que você já fez, se tem alguma experiência para contar. Compartilha com a gente e eu estou sempre de olho nos comentários para poder contribuir o máximo possível com todo mundo, hein? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri